MÚSICA 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 Aplausos 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 Vem cá, vem cá, vem votar Vem votar no que chegar Vem votar no que chegar Cada um a todos e cada um Nosso futuro prefeito Bom dia, doutor Aloysio Alves No meio do forfão, no meio do passeio Parou! Por perto Todo mundo tá novo 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 Ó legal Foi o senhor É o senhor sobie Pronto Saia do céu. 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem votar, vem votar no 15, vem cá Eu vou no horizonte chegar, na rua não pode parar Zeca já fez, e vamos fazer o grito bem forte, bem consciente, bem bacural Zeca já fez, Zeca é quem faz, vote no 15 que a bandeira é da Bahia Zeca já fez, Zeca é quem faz, eu voto em Zeca pra fazer muito mais Zeca é quem fez, Zeca é quem fez, o calçamento dos hospitais, Zeca é quem fez Zeca é quem fez, e a reforma das escolas, Zeca é quem fez E vamos fazer muito mais Zeca vem pra cá, vem votar, vem votar no 15, vem cá Vira o mundo, o horizonte chegar, na rua não pode parar Zeca vem pra cá, vem votar, vem votar no 15, vem cá Eu vou no horizonte chegar, na rua não pode parar Passou Eu quero ouvir agora de vocês, canicá na rua Quem for vacural é da outra mão 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 Eu não mundo do 15 que a bandeira é da paz Zeca já fez, Zeca é quem faz Quem for vacural é da outra mão e da minha E a reforma das escolas Você é quem fez, e o calçamento dos hospitais Você é quem fez, e a reforma das escolas E o que mais? E o que mais? Viva fazendo tudo Eu tô, o homem, dois, chega Cada uma não pode parar Chega, vem pra cá, vem pra cá Vem do lado, vem pra cá Eu tô, o homem, dois, chega Cada uma não pode parar E agora dá um mini, dá um mini, dá um mini, dá um mini E estou lá, na luta tem um povo Honeste, trabalhador O povo caraldense já mostrou seu valor Já caiu nosso guerreiro Nossa coordenação E o peito de liberdade que se deu, não tô em vão Chega, vem pra cá, vem votar Vem votar no quinto, vem cá Vem do lado, não pode chegar Cada uma não pode parar Chega, vem pra cá, vem votar Dizem que a bandeira da paz Zeca já tem Ela quer sem paz O povo Zeca vai fazer muito mais E a reforma das casas O Zeca que fez O Zeca que fez O Zeca que fez E a reforma das escolas O Zeca que fez E a reforma das escolas Chega, vem pra cá, vem votar Vem votar no quinto, vem cá Vem votar no quinto, vem cá Vem do lado, não pode chegar Cada uma não pode parar Chega, vem pra cá, vem votar Vem votar no quinto, vem cá Vem do lado, no horizonte chegar Cada uma não pode parar Passou, viu? Passou Eu quero ouvir quem for o Bacurau Responda com força Grite bem forte Levanta a bandeira Levanta a bandeira bem forte Grite bem forte Pra vocês mostrarem a sete que tá aqui Quem é o prefeito de Carnaval dos Santos Acerra vai me perguntar E vocês vão responder Tá bom? Só quem tiver com o Zeca Vai levantar E gritar que é Bacurau Quem tá com o Zeca vai votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Quem tá com o Zeca vai votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Daqui a pouquinho Nosso primeiro Zeca vai levar as palavras a você Votando Luizio Alves também tá aqui E vai falar com você Cada um mês Você que tá com o Zeca Você que é natural Você que tá com a bandeira da Bares Você que é 15 Você que com certeza Mais uma vez Será vitorioso Junto com o Dr. Lefe Com o Zeca e o Bataleão Mas vamos cantar um pouquinho Eu já tô meio cansado até me cantar Eu queria que vocês cantassem Agora com a gente A gente vai tratar E vocês vão nos ajudar a cantar Pra mostrar pra velho Vocês já sabem que eu tenho a música na campanha Que tá todo mundo firme E que vai todo mundo na vitória de Zeca Se Deus quiser Acertar tudo que eu tava lá Na luta de povo Não me assinou Vocês vão no canal vencer Vem votar no quinto Vem votar no quinto Vem votar no quinto Chega Cada um vai não pode parar Chega Vem vai Vem votar Vem votar Vem votar Porque se tem a coisa que tem a planta Vem votar no quinto 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 O grito mais alto ainda, que está chegando agora, é a gente que vem lá no final da grande passeada E eu quero ver você que está na frente, você que está bem perto do grande palanque, dizendo ao Andalhão Salte o grito agora lá por lá, essa é o mundo todo, é o mundo todo Meu nome é irmão, chega, vem cá, vai voltar, vem voltar, vem voltar, não vem virar Meu nome é o horizonte, chega, dá pra roubar, não pode parar Chega, vem, vai, já vem voltar, vem voltar, porque se tem que ser a pancha Então o grito trabalha, trabalha, trabalha e vai trabalhar Chega, vem, já vai sair, vai continuar, esse ano eu vou e o mundo todo Vamos lá, o prefeito que a gente já está no pique total E que os baturais de canal da Louisiana já decidiram O prefeito daqui, se Deus quiser vai ser reeleito, a Zé Guadalhão Mas vamos passar a eles Oi, boa noite na ação baturais Eu quero ouvir o grito mais alto ainda, que está chegando agora É a gente lá no final da grande passeada E eu quero ouvir você que está na frente, você que está bem perto do grande palanque de Zé Guadalhão Solte o grito agora, Bacurau Essa é a palavra do Bacurau É o mundo todo, Bacurau Olha aí a festa, já está presente o Bacurau O Rio Grande do Norte, Aluísio 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 Quem quer ver Aluísio Albuquerque da Briba Vamos lá, Bacurau Vamos lá, Bacurau Solte o som Aqui os cinco ciclos Três, três Senador, governador, governador, senador É, mas termina descobrindo que Olha Eu, eu quero tentar, só vou fazer um vídeo Eu queria um alhão vinha aqui Mas não pode ser no outro fim, talvez não possa E ter uma festa, mas depois eu queria vir a festa da vitória Então esse homem aqui, ele vai fazer duas vezes, coitado Ele vai fazer a imediata vez depois da vitória E vai fazer uma prazinha que eu quero vir É, mas termina ele, quer falar Quer falar, quer não? Se apresenta ele, porque esse é o nome, foi não? É, mas termina, só fazemos, 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 fazemos E lá nos prefeitos, fazemos vereador Certa o nosso prefeito, carimbado, governador É, mas termina ele, querido, governador É, mas termina ele, querido, querido, vou falar, vou falar Eu queria dizer ao senhor E na quinta-feira, eu vou a Brasília Quinta-feira, vou na quinta e vou na sexta Queria me convidar, representando o povo de Carnaval dos Tantas Na solidariedade que eu irei receber Como o único representante do Rio Grande do Norte Então eu quis dizer a eles, que talvez estejam gravando Que eles esqueceram apenas de uma coisa Só de uma coisa E no lado de cá No lado do Bacuão Tem um cara barrojado de um homem de curtir Tem um cara chamado Jega Paz Brasileiro Tem um cara aí hoje Porra, nena Sabe pra quê? Pra calar a boca dos bichinhos É, mas aqui é o Carnaval Carnaval é o dinheiro E no lado do Bacuão O Carnaval é o dinheiro Onde está o dinheiro Onde está o dinheiro Onde está o dinheiro E no lado do Bacuão Não pode parar Chega, vem, a casa pode Vem lá pra lutar, me sentar Se o mundo me enxergar, a culpa não pode parar Eu tenho que pate, só tudo que eu sei, eu quero ir a paz Você não quer que me peça, você não quer que me peça Você não quer que me peça, você não quer que me peça Você não quer que me peça, você não quer que me peça Você não quer que me peça, você não quer que me peça A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.